Edna, como vai? Eu jurei não mais te telefonar Vem, vem, se me entende Não te liga sem me dizer que sim Vem ver daqui no pôr do sol Tão lindo entre os coqueirais Colorindo azul Brilha pra nós dois Edna, tudo bem Faça alguém que te ama feliz Diz que me quer Sem grande, sem fama Dê-me o prazer De ser seu prazer O amor é tudo Entre as vidas Me diz o que faço Sem você É, Edna, Edna, como vai? Eu jurei não mais te telefonar Vem, se me entende Não te liga sem me dizer que sim Vem ver daqui no pôr do sol Tão lindo entre os coqueirais Colorindo azul Brilha pra nós dois Edna, Edna 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 Obrigado.